Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A inflação desacelerou em novembro. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficou em 0,28% no mês passado. No acumulado do ano, o IPCA está em 2,5%. É o menor resultado para o mês de novembro desde 1998 e quase 6% abaixo se comparado com o igual período de 2016. Pelo sétimo mês seguido, os alimentos, que representam cerca de 25% das despesas das famílias, caíram de preço. No ano, a queda está em 2,4%, a menor desde a implementação do Plano Real, em 1994. Os alimentos para consumo em casa recuaram, em média, 0,72% de outubro para novembro, de acordo com os dados do IBGE. O presidente Michel Temer sancionou a lei do novo FIES. Uma das novidades é que recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento vão ser destinados para os financiamentos estudantis, que também terão juros mais baixos. Para garantir a manutenção do programa e superar a inadimplência no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o governo federal, alterou as regras do programa que passarão a valer para os contratos assinados a partir de 2018. Agora, o novo FIES vai ser dividido em três modalidades. A primeira vai atender os estudantes com a renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos e será financiada com recursos da União. Além de juros zero, esses estudantes vão contar com as prestações mensais de acordo com a renda. A segunda vai atingir estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos. Essa modalidade vai atender as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e conta com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para os estudantes. Já a terceira modalidade vai englobar as demais regiões do Brasil, com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Neste caso, os estudantes também vão precisar apresentar uma renda per capita de até cinco salários mínimos. As novas regras criam 310 mil novas vagas para o ano que vem, sendo 100 mil a juros zero. Os bancos públicos, Banco do Brasil, BASA e BNB ofertarão 150 mil contratos com juros de 3,5% ao ano. Portanto, ambas as modalidades bem diferentes da prática atual de 6%, 6,5% de juros que é praticado no FIES Antigo. E, finalmente, um estímulo a que instituições privadas atuem ou ampliem a sua atuação no crédito estudantil, que é uma coisa positiva. A modalidade 2 do FIES vai contar com 105 mil vagas ofertadas, utilizando o recurso dos fundos constitucionais e de desenvolvimento para o financiamento estudantil. Nós estaremos, presidente, disponibilizando 1 bilhão 120 milhões para que jovens do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste possam acessar o ensino superior em condições absolutamente diferenciadas. A primeira ideia que as pessoas tinham é que o desenvolvimento nacional se ancorava apenas na indústria, no comércio, nos serviços e não exatamente na educação. E, numa interpretação sistêmica, nós todos conseguimos, e o Helder, igualmente, juntamente com o Mendonça, conseguiram revelar que seria possível a utilização do fundo constitucional para o desenvolvimento nacional, porque educação é desenvolvimento. Outra novidade do programa é quanto ao prazo para começar a pagar. O estudante que participar do FIES vai começar a pagar as prestações a partir do primeiro mês depois da conclusão do curso, desde que tenha renda. A estimativa do Ministério da Educação é que o saldo seja quitado em um prazo de até 14 anos. Médios e grandes produtores rurais contrataram mais de R$ 64 bilhões de instituições financeiras entre julho e novembro deste ano. O valor é 20,6% superior ao mesmo período da safra anterior. Os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento são dos cinco primeiros meses de liberação de recursos da safra 2017-2018. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura do 22º Encontro Anual da Indústria Química. Durante o evento, o presidente ressaltou a importância da aprovação das reformas em andamento, como a da Previdência. Ele defendeu que a votação na Câmara dos Deputados seja feita ainda neste mês. É preciso fazê-la agora na Câmara dos Deputados para, na sequência, realizá-la no Senado Federal em fevereiro. E, entretanto, se me permitem, eu quero até dizer o seguinte como argumento, né? De vez em quando dizem, ah, a reforma tributária, perdão, a reforma previdenciária vai prejudicar os trabalhadores. Mentira. É falso. Porque não atinge os trabalhadores do setor privado. Em primeiro lugar, porque 64% dos trabalhadores brasileiros da iniciativa privada ganham de um a um meio salário mínimo. Não há uma dicção sequer da reforma previdenciária que os atinja. Segundo, alguns dizem assim, e até pessoas graduadas, ah, mas vocês querem tirar a minha aposentadoria daqueles que estão aposentados. Não há isso, absolutamente nada disso. Em primeiro lugar, não se tira a aposentadoria de ninguém. Terceiro ponto, quem já adquiriu o tempo necessário para se aposentar, já tem direito adquirido. Aposente-se agora ou aposente-se daqui a 10 anos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho